Protestos estão previstos para este domingo em todo o país. Em Londrina, a organização já confirmou mais de 20 mil pessoas por meio das redes sociais. Vamos até o calçadão falar ao vivo com a repórter Lívia de Oliveira, que está com um dos organizadores dessa manifestação. Olá Lívia, boa tarde. Olá, boa tarde. Realmente estão previstas 20 mil pessoas, mas pode ser que esse número seja muito maior ou menor, dependendo tanto das condições climáticas quanto da presença de quem confirmou pelas redes sociais ou de quem não confirmou, mas eventualmente entrando em contato com as informações em outros veículos de comunicação decidam ir de última hora. A polícia de qualquer maneira está preparada, vai monitorar com policiais fardados e também a paisana. E como foi um movimento também organizado por diversos grupos diferentes, é difícil estabelecer uma pauta comum. O que todos esses grupos têm em comum é realmente uma manifestação contra o governo federal. Por isso eles estão pedindo que quem comparecer às ruas não venha vestindo roupas da cor vermelha ou qualquer coisa que lembre o Partido dos Trabalhadores e também que não venham usando roupas pretas para não serem confundidos com black blocs. Eu vou conversar agora com o Lécio Rafael Conte, que é um dos organizadores dessa passeata. Para que horário vocês estão marcando a concentração? A concentração será em frente ao Vicente Rijo às 14 horas, com a previsão de saída da marcha para as 15 horas. Qual vai ser o trajeto? Nós vamos descer a Avenida Higienópolis até a Avenida Paraná e seguir até a Praça aqui da Catedral, onde a gente encerra a passeata. Como é que todos esses grupos que se mobilizaram pelas redes sociais estão se articulando aqui em Londrina? Nós juntamos algumas lideranças para definir a programação, que deve constar basicamente de exibição de bandeiras, faixas e música, músicas, canções cívicas. E apenas a concentração no local determinado. Tivemos poucas reuniões, na verdade tudo foi combinado pelas redes sociais e vamos aguardar amanhã. Vocês têm alguns itens aí da pauta em comum? O item em comum é a pauta do movimento nacional. A marcha será realizada em todo o Brasil e a pauta é o impeachment da presidente Dilma. Vocês estão pedindo para que manifestantes que sejam pró-governo federal não compareçam ou que pelo menos não levem bandeiras partidárias. Por que e como é que vocês vão se comportar em relação a isso? Com relação a pauta, a pauta é contra o governo. Então a pessoa que se... Elas podem aparecer, porque isso faz parte do sistema democrático. Mas o que não pode haver é confronto. É provável que haja provocação, mas nós estamos orientando a todos os participantes de que não respondam a nenhuma provocação. Então nós desaconselhamos que pessoas levem bandeiras de partidos. Não é uma atividade organizada por militantes, são cidadãos que querem manifestar a sua opinião em relação aos desmandos que a gente assiste todo dia pela televisão. Então o interesse, por isso que aparecerão várias faixas, vários cartazes, com tudo aquilo que a população presente tem como opinião contra o governo. É corrupção, a questão da Petrobras. Nós vamos defender também a Petrobras. Se no dia 13 houve uma manifestação em defesa da Petrobras, eu acredito que ninguém melhor do que o brasileiro de verde e amarelo defendendo um dos maiores patrimônios da nação. Ok, muito obrigada pelas informações. Lembrando que a CMTU e a Companhia de Trânsito vão estar nas ruas de acesso à Avenida Higienópolis fazendo aí bloqueios, orientando o trânsito. E a Polícia Militar reforça para que os manifestantes não levem para a passeata objetos como panelas, hastes e outros aí que possam ser utilizados como armas durante um confronto, uma briga. Não levem fogos de artifício, nada que possa ser usado para depredação ou que possa servir como arma durante uma briga. Lívia de Oliveira para o Jornal Tarobá.